Bom dia, gente. Meu nome é Aline Azevedo, eu sou responsável pela área de Compliance, coordenando o programa de Compliance aqui na FIENG, e o objetivo dessa conversa hoje, dessa live, é nós tentarmos contextualizar a importância do Compliance nesses momentos de crise. Mas como o público é bem diverso, nós temos esse público eclético, vários participantes, não tem como a gente não falar um pouquinho de uma parte conceitual. Então, só para introduzir o tema mesmo, a gente tem que falar um pouquinho do que é um programa de Compliance. Esse tema, Compliance, ele surgiu no Brasil, entrou mais em voga no Brasil, com o advento da lei anticorrupção, em meados de 2013, e que teve sua regulamentação em 2015, por meio do decreto 8.420. Então, a gente já pode dizer que esse tema, também no Brasil, ele nasceu num contexto de crise. A gente estava, para quem lembra, no auge do início das operações contra a corrupção, das operações Lava Jato, e, enfim, surgiu nesse contexto de crise, e surgiu como forma de combate a essas irregularidades e atos de corrupção. Mas eu gosto muito do conceito do programa de Compliance, trazido pela ISO, 19.600. A ISO é uma norma, né, que tenta padronizar sistemas de gestão em âmbito internacional, e ela diz que um programa de Compliance, na verdade, um sistema de gestão de Compliance, ele é um conjunto de mecanismos tendente ao cumprimento de normas legais, regulamentares, políticas, e diretrizes estabelecidas para aquele negócio e para as atividades de uma organização, e tem como objetivo prevenir, detectar e sanar esses desvios ou esses não cumprimentos, né? Tudo é um mecanismo, então, para garantir que a empresa atue dentro de padrões normativos. No conceito brasileiro da lei, né, a lei fala em programa de integridade. Por que tem diferença? Muita gente pergunta isso. Ah, o que que é? Programa de Compliance é diferente de programa de integridade? Na verdade, não é. Ele é o mesmo mecanismo de gestão para prevenção desses atos ilícitos, mas a nomenclatura utilizada pela lei, ela teve um enfoque muito grande nos atos de corrupção. Então, quando se fala em programa de integridade, tem essa vertente muito de valorização da ética e de cultura de integridade mesmo. Então, muitas empresas estão adotando também essa nomenclatura. Mas o que que eu tenho que ter dentro de uma empresa para eu considerar que eu tenho um programa, né? Com base até em algumas pontuações que o artigo 42 da lei traz, para avaliar um programa de integridade, a doutrina, ela tira, assim, alguns requisitos ou elementos ou pilares que esse programa tem que ter. E o primeiro deles, que eu considero mais importante, é o comprometimento da alta direção da empresa. E o que que isso significa? Significa um suporte mesmo, efetivo, que os gestores têm que dar para esse programa, para que ele possa funcionar. E como que pode ser esse suporte? Esse suporte pode ser por meio de participação em treinamentos, ele pode ser por meio de comunicados constantes, o presidente da empresa se dirigindo aos empregados, falando sobre a importância do tema. Mas o melhor comprometimento, o comprometimento mais efetivo que a alta direção pode adotar, é um jargão que a gente usa muito nos programas de compliance, que é o walk the talk. É você fazer exatamente aquilo que você fala. Então, se você tem um discurso de integridade, um discurso que valoriza a ética, você também tem que praticar. Tem uma frase de um professor americano, que chama Ralph Emerson, que eu gosto muito, eu acho que ela resume literalmente o papel da alta direção. E essa frase, ela diz o seguinte, o que você faz, fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Ou seja, as nossas ações falam muito mais que as nossas palavras. Então, compete a alta direção realmente adotar na prática essa, cumprir a sua palavra. Integridade significa aquele que é inteiro, aquele que não se rompeu. Então, sua palavra é sagrada. Então, se você faz o discurso, tem que cumprir na prática. Um segundo pilar muito importante do programa é um diagnóstico de riscos. Esse pilar, então, a gente já fazendo um link aqui com o tema de crise, ele é muito importante, porque o que ele significa? Eu tenho que conhecer o meu negócio, conhecer os riscos que estão envolvidos na atividade da minha empresa, nos processos da minha empresa, para quê? Para que eu possa adotar medidas que vão mitigar os efeitos desse risco, até mesmo eliminá-los. Então, uma empresa que tem uma boa gestão de riscos, na verdade, ela previne crises. Ela deixa, em um contexto de mais normalidade, ela deixa que riscos se transformem em crises. Então, esse pilar é muito importante. Os riscos, eles são, todos, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, nos seus manuais, todos falam que o risco é inevitável, mas ele é gerenciado. Então, se você conhece o risco e adotou medidas preventivas, você vai passar melhor por esse momento. E ele é um processo estruturado, então, a empresa que se prepara, ela passa melhor por esses contextos. Um terceiro pilar seria uma instância responsável. O programa, ele tem que ter alguém responsável para tocar, como se fosse um projeto mesmo, né? Ele é um programa contínuo dentro da empresa. E aí, muitas pessoas, às vezes, perguntam, ah, eu preciso de um departamento específico? Eu preciso ter uma área de compliance ou um departamento de compliance? Eu sou uma empresa pequena. Não, não precisa. O que você precisa ter é alguém que vá ser líder desse projeto. Então, essa pessoa pode acumular funções, normalmente é mais comum a gente ver no jurídico, mas pode ser no RH, na área de contadoria, enfim. O compliance officer, ele não tem uma formação como pré-requisito, né? Ele é multidisciplinar. Eu tenho que ter, né? Um documento mais conhecido aí, todo mundo, quando até pensa em programa de compliance, se associa imediatamente ao código de conduta. E, realmente, ele é um documento muito importante. Por quê? Porque valores, eles são individuais, são pessoais. Eu tenho os meus, vocês têm os seus. O que é certo para mim pode não ser para vocês. Então, é preciso que a empresa diga quais são os valores que necessitam ser praticados ali. Quais são as expectativas mínimas daquela empresa com relação ao que é esperado dos empregados. Então, por isso, um código. Fazendo uma analogia, né? Com religião, é como se fosse a Bíblia, né? Um código de conduta, ele é a Bíblia da empresa. Ele está dizendo tudo o que pode, o que não pode, o que a gente valoriza. Mas ele não é o único documento, tá? Eu tenho que pensar em outras políticas, políticas de conflito de interesse, políticas de relacionamentos com agente público, de contratações, de compras, né? De, enfim, dessas mais diversas interações, e estabelecer procedimentos. Então, todo um arcabouço de normas e de procedimentos que vão dar base a esse programa. Outro pilar é do e-diligência de terceiros. O que significa isso? Eu fazer diligências prévias à contratação de pessoas. Pessoas e empresas. Então, eu saber, ah, essa empresa já foi envolvida em algum ato de corrupção, ela tem processos administrativos, tem processos de improbidade abertos contra ela. Então, eu preciso fazer um background check de quem eu estou contratando, com quem eu estou me relacionando. Por quê? Porque pela lei anticorrupção, um ato de uma empresa terceirizada que envolva atos de corrupção pode atrair a minha responsabilidade, né? Então, entra todo mundo no mesmo processo. Então, essa diligência é muito importante. Tem que ter ações, planos de comunicação, treinamento das pessoas. Os empregados da empresa, eles têm que estar ouvindo falar em compliance o tempo inteiro, eles têm que ser treinados com relação às principais políticas, com relação ao código de conduta, para que seja um assunto que qualquer um dentro da empresa saiba e passe a valorizar. Tem que ter um canal de recebimento de denúncias, que a gente chama de hotline. O recomendável, a boa prática, é que esse canal, ele não seja aberto só para os empregados, mas ele seja aberto a terceiros. Então, é bacana ter um site que uma pessoa, que um fornecedor seu possa fazer uma manifestação, tá? E aí, é importante que essa manifestação passe por um procedimento de investigação, né? Para ver se ela é procedente e se for, que medidas sejam adotadas. Essa é a finalidade de você ter um canal. Não é só para dizer que tem, né? Você tem que dar efetividade aí. E como que você dá efetividade? Tratando aquelas manifestações que chegam, tratando as denúncias que chegam, e adotando as medidas, muitas vezes, disciplinares mesmo para os empregados que descumprirem determinadas normas. E, por fim, eu tenho que ter um monitoramento contínuo desse programa, né? Eu estabelecer indicadores de desempenho, quantos funcionários eu treinei, estabelecer metas. É importante que esse programa, ele seja monitorado e, principalmente, com relação às tratativas das denúncias, né? Para eu ver se ele está sendo efetivo. Bom, gente, A grande pergunta, né, que todo mundo faz também é compliance, então, por tudo isso aí que você falou, todos esses requisitos que parecem difíceis, né, de ser implementados, mas não são, compliance é só para grandes empresas? E aí a resposta contundente é não. Compliance é para todo tipo de empresa, integridade é para todos, né? É um equívoco a gente pensar que a gente não precisa de um programa de compliance. Tem muito empresário que fala, ah, mas eu sou honesto, minha empresa é pequena, eu que gerencio tudo, eu tenho, sei lá, 20 funcionários, então, como eu sou honesta, eu não preciso de um programa desses. Eu acho que esse raciocínio é a mesma coisa para quem tem filho. Ah, porque eu, enquanto mãe, sou honesta, eu não preciso educar meu filho, eu não preciso dizer para ele o que pode e o que não pode, eu não preciso dizer para ele que determinada companhia, determinado negócio que ele está celebrando não é adequado, ou seja, é claro que eu preciso. Então, por mais que os gestores, a auto-administração, se percebam como honestos e incorruptíveis, dentro do ambiente da empresa, isso precisa ser comunicado, os funcionários precisam ter ciência, né, das regras daquela empresa, dos valores, para que determinados desvios não aconteçam. Tem pesquisas aí que diz que na população nós temos 10% que são muito honestos, 10% que são totalmente corruptos, com esses eu não tenho que fazer nada, e que no meio eu tenho aquelas pessoas que vão conforme o ambiente, nadam conforme a maré. Então, é para essas pessoas que o programa serve, né, que ele serve para comunicar e para treinar. Enfim, além disso, né, além de ser necessário para todos, para as microempresas e empresas de pequeno porte, a própria legislação, ela estabeleceu uma formalidade reduzida para essas empresas, com relação ao programa de compliance. E o que isso significa? Se uma empresa for envolvida num ato de corrupção, e ela apresentar, né, ao órgão que está conduzindo o processo administrativo, que ela possui um programa, esse programa vai ser avaliado, né, ele tem parâmetros, a lei estabelece parâmetros de avaliação para o programa ser avaliado, e essa empresa, se tiver, for constatado que ela tem um programa adequado, eficiente, ela vai ter benefícios nesse processo, inclusive, o principal deles é a redução de penalidades. Então, para as microempresas, a própria lei estabeleceu o seguinte, olha, para vocês, na hora que nós formos avaliar a efetividade do seu programa, as formalidades são reduzidas, então você não precisa, por exemplo, de análise periódica de riscos, você não precisa ter uma estrutura interna responsável pelo programa, então, aquilo que a gente comentou, a própria lei ressalva, não precisa ter um departamento de compliance, eu preciso ter alguém, alguma função, que vá gerenciar esse programa. Eu não preciso ter um canal de denúncias aberto a terceiros, mas é recomendável que você tenha, ao mínimo, um e-mail, que as pessoas possam encaminhar alguma manifestação. Eu não preciso fazer processos de due diligence, não é exigido pela lei para que seja constatada a eficiência do programa, eu ter um procedimento de due diligence, e eu não preciso fazer também o monitoramento contínuo. Ou seja, a própria lei reduziu as formalidades, Então, na verdade, se olhando tecnicamente, os pilares ou os elementos que são mais difíceis de serem implementados, a lei flexibilizou para as micro e pequenas empresas. Então, qualquer micro e pequena empresa tem condição de estruturar um programa de compliance. E quais seriam os benefícios, né? Por que a gente está falando disso tudo, né? Primeiro benefício que a gente tem imediato com relação ao programa de compliance é a prevenção de ilícitos, né? Ele é um sistema de gestão preventivo da ocorrência de irregularidades, de fraudes. Então, com isso a gente previne processos administrativos, processos judiciais, inclusive criminais contra os gestores, e previne multas. Pela lei anticorrupção, por exemplo, se uma empresa for envolvida num ato, a multa pode chegar até 20% do faturamento. Então, é uma coisa que quebra uma empresa mesmo o envolvimento em um ato desses. Segundo benefício é a construção de uma cultura de conformidade, em primeiro plano. Cultura de conformidade por quê? Porque, infelizmente, no Brasil, cultura de conformidade a gente está construindo ainda. Eu acho que muitas empresas aí vão se identificar, mas todo mundo sabe a dificuldade que é, por exemplo, fazer com que um funcionário utilize um equipamento de proteção individual. Os próprios funcionários, os próprios empregados negligenciam, né? A gente tem uma dificuldade em cumprir regras. Então, o programa, ele ajuda a criar essa cultura de conformidade em vários aspectos, não só com lei anticorrupção, mas de cumprir as regras da empresa. E isso, com o passar do tempo, evolui para uma cultura de integridade, uma cultura ética dentro da empresa. Aquele ambiente passa a ser um ambiente em que a ética é um dos valores mais importantes. É uma construção de média ao longo prazo, mas existem empresas que já experimentam essa cultura. E isso é muito importante porque, por melhor que seja a estratégia do seu negócio, uma cultura pode colocar tudo a perder. Tem um pesquisador, um professor americano chamado Peter Drucker, que ele diz que a cultura come a estratégia de café da manhã. Então, não há estratégia que resista a uma cultura ruim dentro da empresa. Por fim, eu tenho o fortalecimento da imagem e da reputação. E isso impacta diretamente no novo perfil de consumidor que a gente está experimentando no mercado. Se antes isso não se dava muito valor para a imagem, hoje o consumo é muito pautado pela imagem e pela reputação da empresa. E isso gera também um ganho financeiro. Tem pesquisas já, tem uma pesquisa, o professor Pedro Paro, que fala de empresas humanizadas, que a ética é um dos pilares. Já experimentam uma lucratividade maior que empresas que não têm uma cultura ética. E tem uma pesquisa também, veiculada na revista Época Negócios, que é bem interessante, que ela traz o perfil dos millennials, que é essa geração Z. E ela diz que 95% dos millennials trocam de marca se a empresa tiver uma boa causa. Ou seja, eles têm uma fidelidade por empresas que tenham cultura ética, responsabilidade social. E 64% nem trabalhariam numa empresa que não tem esses valores. Ou seja, além de afetar o consumo, a gente vai afetar também o próprio mercado de trabalho. As pessoas estão escolhendo onde elas querem trabalhar. Essa é a realidade para o futuro. E o que a gente tem que ter cuidado são com os programas fake ou programas de perfumaria, que são aqueles de prateleira, feito só para atender. Ah, vou ter porque está todo mundo tendo. A gente não recomenda isso. O programa tem que ser autêntico. Ele tem que conversar com a realidade da empresa. Tem que ser de acordo com a realidade de cada empresa para que ele seja efetivamente, que ele tenha resultados. Bom, especificamente em contextos de crise, qual é o papel do Compliance? Primeiro nós já falamos. A prevenção dos riscos. Riscos gerenciados deixam de virar crises. Isso é um fato. Ah, mas nós estamos numa pandemia e ninguém poderia prever. Exatamente. A gente vai deixar as crises para as coisas que a gente não pode prever. O que a gente conseguir diagnosticar antes, como risco, a gente vai tratar e aquilo não vai virar uma crise. Um segundo papel muito importante do Compliance nesse contexto é o seguinte. Um programa de Compliance estruturado é capaz de evitar a crise dentro da crise. Nós estamos vivendo uma crise e muitas situações estão gerando novas crises. Nós estamos com um exemplo vivo no Rio de Janeiro, acontecendo agora. Não bastasse a crise da pandemia, nós estamos vivendo crises de corrupção. Temos pessoas presas por superfaturamento de equipamentos médicos. O ex-ministro-chefe da CGU publicou ontem um artigo que ele usou uma expressão muito interessante. Ele falou o seguinte. Nós estamos na tempestade perfeita, nas relações entre poder público e iniciativa privada. Por quê? O poder público está com pelo menos três medidas provisórias. A 926, 961 e 966 que flexibilizaram controles, flexibilizaram contratações. Estamos vivendo contextos de contratações emergenciais, com dispensas de licitação. Pagamentos antecipados, o que não era admitido na administração pública, ou antecipar pagamentos. E até flexibilização da responsabilização desses agentes públicos. Ou seja, é uma tempestade perfeita para que tudo saia do controle. E aí, então, se os controles públicos estão flexibilizados, os privados têm que estar mais fortes. Porque a última coisa que uma empresa precisa agora, já vivendo essa crise financeira da pandemia, é uma crise de reputação, é uma crise de imagem. Então, tem uma frase, um ditado que fala assim, ah, a ocasião faz o ladrão. Essa ocasião, na verdade, ela revela o ladrão para aqueles que já têm a intenção de corrupção. Mas tem uma outra teoria, que se chama Triângulo da Fraude, que diz, olha, para a gente cometer atos ilícitos, eu só preciso de três elementos. Pressão, oportunidade e racionalização. E essa tempestade perfeita hoje trouxe tudo isso, né? Oportunidade, porque os controles estão flexibilizados. Pressão, por causa do tempo, da celeridade. E a racionalização. Ah, muitas vezes as pessoas falam, eu estou fazendo isso porque eu tenho que atender essa compra da pandemia. Então, eu preciso flexibilizar esses controles, enfim. Então, nós, como compliance, temos que evitar que essa tempestade perfeita aconteça. Mas é fato que essa relação público-privada, ela se intensificou muito em contexto de pandemia. E essa atitude das empresas de maior interação com o poder público, fazendo doações de equipamentos médicos, ajudando a construção de hospitais, né? Muitas empresas estão com esse investimento social muito presente e isso é louvável. Ele só tem que ser feito com responsabilidade. Então, o programa de compliance vem para legitimar que essa relação, que essa interação, ela seja feita dentro da legalidade. Então, alguns cuidadinhos. Por exemplo, mapear a legislação do ente público para o qual você vai fazer a doação. Se tiver um procedimento de chamamento público ou manifestação de interesse, que normalmente são os procedimentos existentes, formais, para o ente público receber doação, é ideal que você faça por meio adesão a esses dois mecanismos. Ah, se não tem e eu mesmo assim quero doar. Registra a sua doação, né? Faça formalmente. Registre todas as interações com o poder público. Não fique falando só no telefone com agente público. Conversou por telefone, ele falou que está precisando e você tem condições de doar? Registra por e-mail. É importante que esses registros sejam feitos. Termo de doação formalizado depois. Você dá transparência a essas doações, é muito importante. No seu site, informar que você está fazendo essa parceria com o poder público e doando equipamento. Não é para fazer publicidade, mas é para fazer uma campanha informativa disso. Você comunicar e monitorar as entregas. É importante a observância desses cuidados para que não haja nenhum questionamento depois com relação a essas doações, que elas não sejam vistas como doações feitas para favorecimento de agente público, para oferecimento de vantagem devida ou mesmo feitas com conflito de interesses. Então é isso, orientar, registrar, divulgar, monitorar e preservar a imagem. Esse é o ponto principal. Para concluir, chegando aqui na fase final, gente, das considerações, é o seguinte. Nas relações internas, além dessa interação com o poder público, o programa também é muito importante. Quanto mais forte for a cultura de integridade, de conformidade da empresa, menos risco ela corre. Com relação aos empregados, hoje nós estamos vivendo uma situação de home office reativo, não estruturado. Nenhuma empresa se preparou para isso, ninguém esperava. Então, essa relação requer uma confiança mútua, que um programa de compliance com o fortalecimento da cultura ética pode trazer essa confiança e até, quem sabe, perenizar essa relação. Quanto mais ética for a empresa, melhor ela vai passar por essa crise. O professor Mário Sérgio Cortella, ele fala que as empresas que fazem uma opção por uma visão estratégica de futuro, alinhado, alinhando negócios com cultura ética, elas fazem uma opção pela perenidade, ou seja, pela permanência. E é isso mesmo. Então, não é hora de, muitas empresas aí estão cortando investimentos, não é hora de relaxar o programa ou de adiar. É hora até mesmo de quem não tem, quem sabe, começar a se estruturar. A gente tem que ver crise como uma oportunidade e é isso. Olhar a crise com mindset, no livro da professora Carol Dweck, mindset fixo ou de crescimento? Vamos olhar a crise com mindset de crescimento e ter clareza que essa crise vai passar. Ela vai passar e nós vamos estar melhor estruturados depois dela. Tem um livro do professor Nassim Taleb que ele fala da antifragilidade. O antifrágil é aquele que se beneficia do caos. Então, é isso, eu acho que as empresas, elas vão superar isso. E eu queria só finalizar lendo um texto que eu gosto muito do Theodore Roosevelt, porque ele fala o seguinte. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções. Mas que, na verdade, se empenha em seus feitos. Que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna. Que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo de uma grande conquista. E que, na pior delas, se fracassar, ao menos fracassa usando grandemente. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que as empresas que estão aí, as pessoas, os médicos, todos os profissionais, o Brasil inteiro, na verdade. Nós estamos aí na arena da vida, lutando, dando o nosso suor e sangue. E a única certeza que eu tenho é que vai passar. E nós vamos estar muito mais fortes depois. Como disse o professor Mário Sérgio Cortella, paciência na turbulência e sabedoria na travessia. Nós vamos abrir agora para algumas perguntas que chegaram. Bom, a primeira é qual o papel da liderança de uma empresa em um programa de compliance? Eu diria que é fundamental. Fundamental, se a liderança não tiver enraizada a cultura ética, o investimento em energia no programa de compliance, se ele não acreditar, o programa não vai funcionar. Tem uma frase que a gente chama, tone is the top. O tone, ele tem que vir mesmo da liderança. Sem isso, nós não temos um programa de compliance efetivo. Por quê? Porque é o espelho, né? A gente olha para o líder como um espelho. Então, se ele não acredita no programa, quem vai acreditar? Outra pergunta aqui. É necessário ter um departamento de compliance? Não. Não é necessário. É claro que, a depender do tamanho da empresa, é uma boa prática que exista um departamento com orçamento, com autonomia, com independência. Mas, se a gente está falando de uma empresa menor, não é necessário ter um departamento. Só tem que ter uma pessoa com autonomia para conduzir esse programa. Mesmo tratando-se de empresas privadas, é preciso ter cuidado com doações? Não é somente o órgão público que é fiscalizado? Ah, essa pergunta é muito interessante, porque muita gente acha isso, né? Ah, é o poder público que tem que se preocupar se ele está recebendo doação. Eu sou empresa privada, eu não sou fiscalizada por ninguém, então eu não preciso me preocupar, posso doar o que eu quiser, da forma que eu quiser. Não é bem assim, né? Nesses contextos de vantagem devida, a lei anticorrupção, ela veio exatamente para responsabilizar as empresas, as pessoas jurídicas e não só os seus sócios, que têm relacionamentos indevidos ou irregulares com o poder público. Então, você tem que se preocupar, sim, sobre pena dessa doação, dessa interação ser considerada indevida e você ter que responder a um processo. Acho que é isso, né? Tem mais? Como uma microempresa deve se estruturar para um projeto de compliance? Por onde começar? Bom, eu começaria tentando escrever esse projeto, exatamente isso. Que normas eu preciso ter? Qual é o meu negócio? Em que setor que eu atuo? Eu presto serviço para o poder público? Porque se eu prestar serviço para o poder público, eu já tenho que começar com uma política anticorrupção ou de relacionamentos com agente público para disciplinar essas relações. Eu participo de licitações públicas? Então, eu vou começar com uma política que vai disciplinar a minha participação em licitações. E aí, o código de conduta, né? Que é o documento muito fundamental, é aquele que eu disse que você tem os valores das empresas. Então, ele é um documento que é importante que seja feito e ele não custa, tem milhões de modelos aí, as empresas, as grandes empresas todas em seu site, tem esse código disponível e eu começaria por aí. A FIEM que oferece consultoria ou algum apoio para a implantação ou a criação de um código de conduta? Olha, existe sim esse projeto de dar consultoria, tanto para a elaboração dos documentos, quanto para a própria implementação do código de conduta e nós vamos também dar apoio para os sindicatos, tá? Um projeto que ia ser lançado, uma reunião antes do estouro da crise, nós vamos também apoiar os sindicatos, os sindicatos, por sua vez, podem auxiliar essas empresas, né? Mas se for para o código, assim, a minha dica é, olha na internet o código de outras empresas, veja o que melhor se adequa para a sua empresa e comece a escrever o código, ele tem que retratar, gente, a realidade, ele tem que ser autêntico com a realidade da empresa. Não adianta copiar de um outro modelo, eu pegar um modelo padrão, eu tenho que ver o que um código só tem que ter, então, por exemplo, valores humanos, né? Se você admite ou não trabalha escravo, enfim, se você adota práticas de sustentabilidade, se você vai combater a corrupção, você vai ver quais são os valores e escrever. Quanto mais pessoal o código for com relação à sua empresa, melhor. A FIEM que pode orientar as pequenas ou médias empresas que não têm setor de compliance, mas estão se organizando para realizar doações para o poder público neste momento? Olha, em breve, não sei te dizer se semana que vem, mas a gente já elaborou um guia para orientar as empresas para realizar essas doações, a área de compliance em conjunto com a área de responsabilidade social. Ele está em fase final de aprovação, mas ele vai ser disponibilizado. E, independentemente do guia, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, pode entrar. Meu e-mail é afrabelo.fieng.com.br. Então, eu estou super disponível para tirar outras dúvidas. Acho que depois pode até colocar o e-mail no chat aí. E disponibilizar, eu estou super à vontade e à disposição de vocês para auxiliar nesse momento, que é de dificuldade para todos nós. Bom, o nosso tempo, ele esgotou. Eu queria agradecer a participação de todos, dizer que o conteúdo, ele vai estar disponível no Instagram da FIEM depois. E também o endereço www.fieng.com.br barra coronavírus. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.